Logo depois dos Jogos Pan-americanos, no dia 30 de outubro de 2007, a FIFA oficializou a escolha do Brasil como sede da Copa de 2014. O país tinha mais tempo para se preparar do que na Copa de 50, mas alguns trechos da história iam se repetir. Apesar de o estádio ter acabado de passar por uma reforma, foi decidido que ele agora teria uma cobertura. Pensou-se até na implosão do Maracanã, mas finalmente resolveram preservar a estrutura tombada pelo patrimônio histórico. As obras demoraram a começar. Em março de 2009, foi dado início à primeira fase, com avaliações no terreno e no entorno. Só no final do ano, foi apresentado um projeto que mantinha a marquise original com o custo de 600 milhões de reais. Mas é cura, mas é cura. Mas que ela é cura. Mas não me o vira, mas não me o vira. Mas não me o vira. Aplausos 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 Bora. Bora continuar? Aplausos Cês são encontrados os dois morros aí e quando ficou assim fica crítico, né? Que acontece muito constante. A H cama estava em seis meses assim, verdade teria que ficar um mês, dois meses passando naquela mão como levantar o של use. Playboy E de outra facção O que contou a Juliana? Conta-te Mas isso, queremos contar também a Laura, né? Deixa eu parar um pouquinho Agora ela vai parar, mas tranquila, né? Ah, não, a gente tá tranquila, mas que não sabemos se temos que... Sim, é mais por saber se você pode seguir mais por isso com vocês Porque dê-lhe que o meu cotidiano também a Jackson Quer mais saber se podemos continuar mais por vocês Porque a gente também tem isso lá E a gente sabe como é Lá é a mesma coisa Ó, acontece isso mesmo também lá na Colômbia E as criancinhas também têm sonhos E trabalham de algum jeito pra cumprir Tá legal Eles também pegam as câmeras É Construem paz com as câmeras Ok Tia, e a Laura? Ok Então é isso Vamos continuar mais por vocês Mas é que quando era só Um lado só, né? É tranquilo Só que quando eles deram dois lados Aí fica nessa briga, né? Tá entre eles mesmos Vai lá É né o polícia que tem Agora vai É, depois eu vejo Agora vai É, depois eu vejo É, depois eu vejo É, depois eu vejo É, depois eu vejo O que é que é? O que é que é? O meu rodo O meu amarelo O meu amarelo É Tá bom? Gostaria Quer fazer? Mas vamos fazer uma coisa grande Que todos possam Velho Mas juntos Vamos fazer uma só aldeia Aqui Todos vamos ir no chão E vocês me ajudam a pintar Para poder saber como é que é Tá bom Tá, eu vou fazer o prédio Eu vou pintar as suas nuvens É porque Nossa Pinta minha nuvem também Então Eu vou pintar E o céu faz o céu Eu vou fazer dentro A mandioca A porta da mandioca Aqui A mandioca Esse é o prédio? Esse é o prédio É Não é para fazer isso não Ah, mas pode fazer É para fazer uma janela O que? Fazer isso? Janela Olha só Olha só O que eu estou fazendo isso? Espera onde? Fazer em cima Não deixe que eu faça em cima Não, vou fazer aqui O prédio Eu vou fazer Sabe o que? Eu dou a minha A minha toca rosa Eu vou fazer um passo Você pode fazer isso? Não 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 Vi Vai fazer aqui coletivo, eu falo pra vocês. Iiii! Vamos tirar uma também. Eu sou Potira. Tem o meu nome, né? O outro que é graça. Mas eu sou dos povos Krikati. Meu pai é Krikati, né? E minha mãe é Guajajara. Então, como eu convivo com os Guajajara, a cultura dos meus filhos, de todo, agora é Guajajara. Então, eu agora estou com a cultura Guajajara. São duas comunidades? Isso. Como eu já estou há muito tempo, eu convivo com a cultura Guajajara. Entendi. E onde moravam antes? Maranhão. A gente morava em Maranhão? Uhum. E por que saíram de Maranhão? Ah, quando os indígenas começaram algumas dificuldades, ou pra mim, pra melhorar algumas coisas que acontecem. E quando você tem família, e começa a perder, você começa também a ter que sair pra poder ajudar a família. E daí, vim pra que dia? Pra Rio? Há quanto tempo? Primeiro, eu saí pra São Luís. Depois, pra cidade, né? Do Maranhão. Quando eu não conhecia. Depois, eu vim pro Rio, já com vinte e poucos anos. Eu vim pro Rio. paioes de praia com seu para tudo, eue, com seu para tudo. Tem forward-me a partir de uma Methíhy? Gerardo, tal, Reteenterrara, Vajajara, Heracorral e Popu, Barra do Corra e Marampum. O meu nome é Orutal, meu nome é Orutal, eu sou aqui no enterrado do Marcos, então a importância deste imóvel, a importância deste prédio para as populações originárias, para mim, para o meu povo, para os 305 povos que no último censo do IBGE deu conta, que é uma importância além de ancestral, simbólico, aqui é referência agora, referência a todos os povos do Brasil inteiro, então esse espaço que era um espaço que já estava abandonado, estava abandonado, nós reassumimos em 2006 no propósito de reconstruir, de ressignificar a questão indígena, trazer de volta a questão indígena, já que estava abandonada quase 40 anos, então a importância deste patrimônio é um patrimônio dos povos originários, é um patrimônio da União e um patrimônio do povo brasileiro, acima de tudo indígena, por isso a luta para preservar essas culturas diversas que já estavam sendo representadas aqui. O que o compõe o fez, comprou da União, o Ministério da Agricultura e entregou para Odebrecht, dizendo, mentindo, que tinha feito um consórcio. É mentira, o consórcio não existiu, foi forjado, era só o Aldebrecht, na União e o Hospital da União. Disse que comprou a União, disse que vendeu e o governo do Estado, então o governo Cabral, integrou para Odebrecht. Então foi a resistência, foi aumentando, muitos apoiadores, pesquisadores, indígenas, muitos, realmente, mas não deu conta. 2013, 12 de outubro, 12 de janeiro, não conseguiram, a resistência estava mais forte. Recuaram, o Estado recuou, dizendo que ia pegar papel de emissão de posse. Conseguiu, no dia 22 de março de 2013, a primeira retirada, a primeira retirada truculenta, preconceituosa, contra as populações de hoje em dia. Retomamos, 5 de agosto de 2013, ficamos até dezembro de 2013. No dia 17 de dezembro, eu estava em cima daquela árvore ali. O governo assinou o papel no dia 16, então o governo Cabral ali. Não tinha caído ainda, não conseguimos derrubar. Fiquei mais de 48 horas em cima da árvore. Aqui tinha os prédios do Laboratório de Pesquisa de Sementes, o Estado também derrubou. E agora quero fazer estacionamento, aqui quero fazer estacionamento. Essa resistência que você está vendo, aqui, para que não aconteça isso e que nós reassumimos o prédio para a Universidade Indígena de Marcos. Mantenha o manejo, o manejo é nosso, é indígena e que nós vamos retornar para cá para fazer o que nós sempre fizemos. Pintura cultural, aula, artesanato, cosmologia da floresta, tudo o que a gente iria fazer. A nossa universidade, eu acho que é muito legal a nossa universidade. A nossa universidade. Pintura cultural, real, mas tudoiesопers. Por favor e semrunning vocês nograύem. Eめて a nossa universidade. Pintura », eu acho que é muito legal Liberty, mas, por favor bebe. Tinha um organização o治irada de forma um imensador commutadas nice. Portanto, dois maybeフ чтоб para os governos que pressionados. Obrigado.